O ator Irandi Santos caiu de um cavalo durante as gravações de Pantanal e teve que ser submetido a uma cirurgia. De acordo com o colunista Lucas Passin, o acidente aconteceu nos últimos dias e gravações externas da novela das 21 horas da Rede Globo e o ator teria machucado o ombro. Ao descobrir que precisaria ser submetido a uma cirurgia, o ator pediu para ser encaminhado para Recife, onde mora com o marido Roberto Efrem. Após a operação, Santos passará por sessões de fisioterapia e tem acompanhamento médico. O ator deve voltar ao trabalho na próxima semana nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.